Ela não vai entender Meu Deus, eu não sei mais o que fazer Ela só quer me deter Ela só quer me deter Ela só quer me deter Nas ideias não é essa Um bom relacionamento tem que ter umas conversas Essa mina tá com pressa, demorou, então vamos nessa De boa aqui na pista eu tô curtindo a minha vibe A mina me olhando, me secando Faço pano, chamei ela para o canto Logo mais eu tô pegando, me esfregando A mina me dizendo há muito tempo eu tô querendo Então vamo sai fora mina que eu tô no veneno Então vamo sai fora mina que eu tô no veneno Então vamo sai fora mina que eu tô no veneno Olha o horário garoto 5 da manhã Eu na balada, ela louca Perendo meter um embora Tava com a cabeça nas outras coisas Problemas e ela é a foda O foda aqui é foda É fofoca Mas não Stalk meus motherfuckers Hoje não posso não quero likes e fotos Mas nem querem por votos Nesses niggas eu aposto Enquanto transo com essa eu aposto Enquanto ganho dinheiro eu aposto Chego na casa dela Chego na casa dela Niga olha para o lado Essa nega tô à sua espera Tudo que eu faço por bem Nega Vê se me entende Não tô preocupado Mas isso virou vício do seu acaso Já era e eu faço Já era e eu faço E eu disse fala comigo bebê E ela disse não só quero te ter E eu disse lady você quer meter E ela disse claro que eu quero te ter Açanhada cheia de malícia Formada em camasso da linha E eu disse pra mim que seu cego é normal E a você que lhe Malvada preparada Creme perfeito é o gos Meter e meter é o assunto E eu tô à vontade e é tudo nos Ela só quer meter, meter Na suíte privê Toca interesseira Te pego na treta De quatro no barco do carro É que esses niggas são foda Meu estilo é moda Meu sucesso atrai essa band menina É isso que eu gosto É a mais linda da quebra Olha só o sorriso pela Corpo sensual de princesa Eu moro ali na favela